Dentro de alguns instantes, a Palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, estará sendo ministrada a você através de Valnice Milhões. Telefone agora para seus amigos, convidando-os a mergulhar na Palavra Viva, que será para o seu coração, poder, vida, saúde e paz. Aleluia! Glória! Os irmãos podem se sentar, nós vamos nesta hora estudar o segundo princípio de fé. E o segundo princípio de fé, nós vimos primeiro que Deus é digno de confiança, por quê? Porque a Palavra de Deus é digna de confiança. E nesta hora, o nosso segundo princípio é este, fomos redimidos por Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Fomos redimidos por Jesus Cristo. Novamente, fomos redimidos por Jesus Cristo. Ora, primeiro eu posso chegar diante de Deus com base na sua Palavra. E agora, eu sou redimido. Que maravilha! Mas, vamos ver o que a Bíblia diz. Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, 13 e 14, está um grande texto. Esse texto você deve decorar, meditar, viver, até que estas verdades tomem conta do seu coração e incendiem a sua vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a benção de Abraão em Jesus Cristo. Afim de que nós recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Juntos, o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todos? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição em nosso lugar. Se Cristo nos resgatou, eu confesso, eu sou redimido. Eu fui resgatado. Mas, é possível que muita gente aqui não saiba o que é ser redimido. O que é redenção? O que é ser redimido? Eu creio que muitas vezes, nós não vivemos a vida de vitória que há em Cristo Jesus, porque não entendemos os termos bíblicos. A palavra redenção, é melhor ilustrada do que definida. Nós podemos olhar lá no Velho Testamento, e vamos encontrar alguma coisa. Quando uma pessoa se tornava pobre, ela se vendia a alguém que tinha mais dinheiro. Ou suponhamos que não tinha mais o que comer, não tinha mais bens, tomava a sua propriedade e vendia. Mas, existia dentro da lei, uma possibilidade da terra voltar ao dono original. Ou da pessoa que se vendeu como escravo, voltar a ser livre. Era o resgate, ou a redenção. Uma pessoa que fosse rica, e que fosse parente, podia resgatá-la, ou redimí-la. Note uma coisa. A primeira coisa necessária, é que fosse parente próximo. Eu sei que os irmãos devem se lembrar, por exemplo, da história de Ruth. E de Noemi. Quando ela voltou à sua terra, já não tinha nada. E Boaz, que era o parente mais próximo, comprou a terra de volta, para devolver ao proprietário original. Não, deixa eu me ilustrar aqui. Eu vou me vender a alguém aqui. Chega aqui, Armando. O Armando vai ser o meu patrão, não é? Suponhando que eu não tenho mais nada, eu chego e eu me vendo a ele. Sou sua escrava. Eu perdi a minha liberdade. Mas existia uma possibilidade, primeiro, de resgate. por parte de um parente próximo. E o segundo era esperar o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Agora vamos dizer que eu tenho um parente rico. Quem vai ser o meu parente rico aqui? Isaac. Esse é o meu irmão rico. O nosso organista aqui. Ótimo. Está vendo? Todo bonito, né? Ele é o meu irmão rico. Ele vai me resgatar. Então ele vai tratar com o Armando, que é o meu patrão. E vai ver quanto custa o meu resgate. Aí vão fazer as contas. Vamos dizer, estamos no ano X, quantos anos falta até chegar o jubileu? Faz a conta dos anos. Qual é o preço de um escravo, né? Qual seria o seu valor por ano? Aí faz as contas. Aí o Isaac paga o preço ao Armando. Paga o preço para ele, né? E depois disto, eu estou livre. O Isaac me resgatou. Pagou o preço, mas depois fazia uma coisa. Pegava um papel, né? Perante testemunhas, escrevia os termos que nesta data X eu fui resgatada, né? Diante testemunhas, enrolava o rolo, selava, né? Está aqui. Essa é a garantia do meu resgate, né? Muito bem, agora eu vou livre. Eu não fiz nada. Mas como ele é meu parente, ele tinha dinheiro, ele pagou o preço do meu resgate, eu estou livre. Agora suponhamos que o Armando não quer me deixar livre, né? Ele quer ainda me escravizar. Ele não quer me dar os direitos. Então, eu chamo as testemunhas, e perante as testemunhas, o livro selado é aberto. Aqui, ó. Fui resgatado. Você não tem mais autoridade sobre mim. Por força do livro aberto, eu vou viver os meus direitos. O mesmo se faz em relação à terra. Então, isso é resgatar ou redimir. O Isaac tornou-se o meu redentor ou o meu remidor. Eu estou livre. Obrigada. Irmãos, nós tínhamos direito a tudo. Deus nos fez semelhantes a ele. Deus nos deu a terra. Deus nos deu o universo. Mas, nós nos vendemos ao diabo. Como seus escravos. O homem vendeu-se a Satanás e tornou-se seu escravo. Mas, glória a Deus, temos um irmão mais velho. Aleluia! Temos um parente próximo. Jesus se tornou nosso irmão. Jesus se tornou filho do homem. Ele desceu da glória. Nasceu na terra. Como filho do homem. Como a natureza de homem. Tornou-se nosso parente. E nós tínhamos nos vendido a quem? A Satanás. E Jesus chegou e enfrentou Satanás. E qual era o nosso preço? A maldição e a morte. Cristo nos resgatou. Nos redimiu da maldição da lei. Fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele pagou o preço do resgato. E nos deu o livro. Que garante a nossa plena redenção. E quando o diabo não nos quer deixar livres. Nós temos o direito de abrir o livro. E reivindicar os nossos direitos em Cristo Jesus. Chegou a hora de você e de eu dizer. Alto lá! Você não vai mais me esfezinhar. Satanás, você mentiu para mim. Eu conheço agora as suas mentiras. Quem foi que disse a você que você é um zé ninguém? Foi o diabo. O que é que Deus diz de você? Que você é filho. Quem disse a você que você vai sempre fracassar? Foi o diabo. Porque o que Jesus diz de você é que você vai vencer em todas as coisas. Quem disse que você está sozinho? Foi o diabo. Porque o que Deus disse a seu respeito é que não te deixarei. Quem disse para você que você vai ficar sem o pão de cada dia? Foi o diabo. Porque o que a Bíblia diz é que ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Quem disse que você vai ficar sofrendo? Foi o diabo. A palavra de Deus lhe promete vitória. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Aleluia. Quem disse que você não vai conseguir chegar a ser alguém na vida? Foi o diabo. Por força do livro aberto, nós vamos reivindicar os nossos direitos. Agora notem, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, a primeira coisa que precisamos saber é, qual é a maldição da lei? Se ele me resgatou da maldição da lei, eu tenho que saber de que ele me resgatou. No caso aqui com Isaac, com Armando, se eu me vendi como escravo, eu deixo de ser escravo. Se eu vendi a minha terra, a terra volta a ser minha. E no caso que a Bíblia diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição. Pagou o preço para não sermos mais malditos. Qual é a maldição? Para eu saber a maldição da lei, eu tenho que voltar à lei. E saber o que é que está escrito. E vamos ver o que é que está escrito. Em Levítico, no capítulo 27. Em Deuteronômio, no capítulo 6. Em Deuteronômio 28, claro que não vamos ler tudo. Nós vamos ficar apenas com Deuteronômio, capítulo 28. Nestes capítulos que nós estamos mencionando, a Bíblia diz quais são as bênçãos daquele que está em aliança com o Deus Todo-Poderoso. E quais são as maldições daquele que quebrou a aliança. O que é estar em aliança? É ter tudo em comum com Deus. Nós já ministramos pela televisão sobre a aliança. Eu vou fazer a aliança aqui com alguém. Cássia, vamos fazer a aliança aqui. Nossa representante de Salvador. Você, telespectador lá em Salvador, se não sabe, a doutora Cássia de Barros é a nossa representante aí em Salvador. Qualquer coisa sobre o Ministério do Palavra da Fé é com ela aí em Salvador. Então vamos fazer uma aliança. Como é que as alianças da Bíblia eram feitas? Pelo corte da mão e pela mistura de sangue. Vamos lá misturar o sangue. Nosso sangue se mistura. O que significa? Temos tudo em comum. Eu não vou ministrar sobre a aliança agora. Quero apenas ver o que significa a aliança. Um dos cerimoniais da aliança é a troca do nome. Eu seria Valnice Cássia. E a Cássia seria Cássia Valnice. O que significa? Eu tenho direito ao que o nome de Cássia tem direito. E Cássia teria direito ao que o nome de Valnice tem direito. Eu podia entrar na conta bancária dela sem pedir licença. E ela também na minha, né? Minhas dívidas são dela, né? As dívidas dela são minhas. Meus bens são dela. Os bens dela são meus. Estamos em aliança. Aliança significa ter tudo em comum. Amém? Tudo em comum. Então, uma das coisas que fazia na aliança era dizer quais os benefícios desta aliança. Mas também, se não cumprir a aliança, quais as maldições. Então, temos tudo em comum. Isto é a aliança. O que é meu é dela. O que é dela é meu. Certo? Muito obrigada. Ora, Deus fez uma aliança conosco. Deus está em aliança conosco. Quando Deus chamou Abraão, fez uma aliança, o que era de Deus, tornou-se de Abraão. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os filhos dos homens tinham autoridade na terra. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, Deus tinha um corpo na terra. Um corpo de homem na terra, uma boca de homem na terra, uma voz de homem na terra. Mas também, tudo o que era de Deus, tornou-se de Abraão. E é por isso que Jesus entrou pela porta aqui na terra, como filho do homem. E nós pudemos entrar pela porta no céu, como filhos de Deus. Amém? Então, Deus disse quais seriam as bênçãos de estarem em aliança com Ele. E quais seriam as maldições de quebrar esta aliança. As bênçãos que estão aí, você vê. Agora, vocês mais e se falando de Abraão, irmã? Paulo diz que os que são filhos da fé, são filhos de Abraão. Diga, eu sou filho de Abraão. Logo, a bênção de Abraão é minha. Diga, a bênção de Abraão é minha. E Abraão foi abençoado? Diga. Em todas as coisas. Você sabe o que eu digo para você falar? Tu tens o que tu dizes. Tu tens o que tu dizes. Tu és o que tu vês. Estamos aqui trazendo a palavra para que você veja uma imagem de você pelos olhos da palavra escrava. Pelos olhos de Deus. E confesse com a sua boca o que Deus quer ver manifesto em sua vida. Tu tens o que tu dizes. Amém? Diga, eu sou filho de Abraão. Porque eu sou filho da fé. E Abraão foi abençoado em todas as coisas. E a bênção de Abraão é minha. Aleluia. Agora veja qual é a bênção de Abraão. Escute só. Bendito serás na cidade. Bendito serás no campo. Bendito serás no Recife. Bendito serás em São Paulo. Bendito serás em Salvador. Bendito serás em Florianópolis. Bendito serás na cidade. Bendito serás no campo. Bendito serás na fazenda. Bendito serás no palácio. Bendito serás na Choupana. Bendito serás onde fores. Bendito o fruto do teu ventre. Isto é bendito os teus filhos. E o fruto do teu solo. E o fruto dos teus animais. E a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. E outras palavras. Bendito tudo quanto possuíres. Bendito o teu cesto. Bendito a tua maçadeira. E outras palavras. Bendito tudo o que comeres. Bendito a tua mesa. Terá pão em abundância. Bendito serás quando entrares. Bendito serás quando saíres. E outras palavras. Onde andares. Serás bendito. Serás bendito. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Mas por sete caminhos. Fugirão de ti. Em outras palavras. Serás conduzido em vitória. Em todos os lugares. O Senhor mandará. Que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Tudo. Diga tudo. O que puseres a mão vai prosperar. Aleluia. E Ele te abençoará na terra. Que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si. Povo santo. Em outras palavras. Terás comunhão com Deus. Serás propriedade de Deus. Tudo que é de Deus. Se tornará teu. E podemos ir por aí. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu. Para dar a tua terra. Chuva no seu tempo. Para abençoar as obras. das tuas mãos. Emprestarás. A muitas nações. Porém. Tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça. E não por cauda. Estarás por cima. E não por baixo. Se obedeceres. Os mandamentos do Senhor. No entanto. Versículo 15. Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se não cuidares. Em cumprir todos os seus mandamentos. E seus estatutos que hoje te ordeno. Virão sobre ti todas estas. Maldições. A palavra aqui é. Catarai. Catarai. E lá em Gálatas 3.13. É catara. No singular. Catarai. Maldições. Catara. Maldição. Quando o Paulo fala em Gálatas. Ele diz. Cristo nos resgatou. Maldição da catara. Maldição da lei. Qual a maldição da lei? Está escrita aqui. Maldito serás ao entrares. Maldito serás ao saíres. É o contrário da benção. É o contrário da benção. O que acontece? Todo o povo quebrou a aliança. Todo o povo se tornou maldito. A maldição da lei caiu sobre toda a raça humana. Porque todos transgrediram a aliança do Senhor. Em síntese. A benção da aliança é esta. E você vai repetir após mim. Comunhão com Deus. Vitória sobre os inimigos. Prosperidade em tudo quanto faz. E saúde. Retirarei do meio de ti as enfermidades. Porque eu sou o Senhor que te sara. E o número dos teus dias eu cumprirei. Aleluia. Quando você passa para as maldições. É o contrário. Primeiro. É morte espiritual. É ausência de Deus. É separação de Deus. Diga. Morte espiritual. Segundo. É derrota diante dos inimigos. Diga. Derrota diante dos inimigos. Em terceiro lugar. É pobreza. É miséria. Diga. Pobreza. Não prospere em nada. Se a benção é prosperidade. A maldição é miséria. Derrota. Pobreza. E. E o que? Doença. Doença. E por sinal diz aqui. Todas as enfermidades. E olha o número de enfermidades. É terrível. Física. Física. Febre. Inflamação. Calor forte. E vai por aí. Inchaços. Inflamações. Bragas. Pasmo do coração. Úlceras. Tumores. Sarna. Coceira. E todas as doenças que não estão escritas neste livro. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade. Toda a praga que não está escrita no livro desta lei. Até que seja destruída. Então irmãos. A maldição caiu sobre nós. Que maldição. Morte espiritual. Derrota diante dos inimigos. Pobreza. E doença. Diga isso comigo. Fala a maldição da lei. Morte espiritual. Derrota diante dos inimigos. Pobreza. E doença. Numa palavra só. Morte. Derrota. Pobreza. E doença. Agora o que a Bíblia diz? Cris. Cristo me resgatou da maldição da lei. Como? Tornando-se a minha maldição na cruz do Calvário. Me resgatou de quê? Me resgatou da morte. Me resgatou da derrota. Me resgatou da pobreza. Me resgatou da doença. É. Alguns de vocês já se chocaram. Porque não aprenderam que a Bíblia quer dizer o que ela diz. Cristo me resgatou do pecado e o resto. Diga, a Bíblia quer dizer o que ela diz. Aleluia. Aleluia. Eu fui redimido. Aleluia. Aleluia. Diga, sou redimido. Sou redimido. Sou redimido. Jesus, meu irmão mais velho, pagou o preço. Eu não estou dizendo que o crente não vive no pecado, na derrota, na doença, na pobreza. Se você não souber quais os seus direitos, ou se não crer nos seus direitos, pois você vai, embora sendo livre legalmente, viver como escravo. Não conhece os seus direitos. A doença pode vir? Pode. Eu estou num território inimigo, mas eu nego a doença, a autoridade legal de operar na minha vida. É porque o diabo é atrevido e então ele força para entrar na nossa porta, mas que tem direito legal, não tem. Amém? Não tem. Não tem por quê? Eu vou abrir o livro, rasgar o seiro e dizer, Satanás está aqui. Cristo já pagou o preço da minha redenção. Ele se tornou doença naquela cruz do Calvário. Aleluia. Esse velho patrão chamado diabo ainda vai me convidar para pecar, mas eu vou chegar e dizer, olha aqui, o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, eu não estou mais debaixo do pecado, eu não vou pecar, sai do meu caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho nada a ver contigo. Aleluia. Mas muitos ficam, ah, é raro, é humano. Eu sou humano e fraco. Humano e fraco o quê? Quem lhe disse que ser humano é símbolo ou sinônimo de ser pecador? Ser homem não significa ser pecador. Chocaram-se? Vou provar. Adão era ou não era homem antes da queda? Era pecador? Não. Jesus era homem? Era. Continua sendo homem? Continua. Tem natureza humana? Tem. É pecador? Não. Aleluia. O que faz o homem pecador não é o fato dele ser humano, é o fato dele se sujeitar ao patrão chamado pecado, que é o diabo. Ah, não. Eu sou humano? Sou. Mas também o divino se misturou com o humano dentro de mim. Aleluia. Cristo era Deus. Só Deus. Vestiu-se de um homem. Eu era homem, só homem. E Jesus me revestiu de Deus. Aleluia. Tornou-se o que eu era, para que eu seja o que ele é. Vamos ver se não se tornou. A Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu creio. Pecado. Morte. Cristo, embora não conhecendo o pecado, fez-se. Tornou-se pecado em meu lugar, em seu lugar. Para quê? Para que nós fôssemos feitos. Aleluia. Chega aqui o Armando. Não, vou. Olha, os dois ali. Os músicos aqui. Por favor. Vamos trocar os seus casacos agora. Aleluia. Pode tirar. Aleluia. Chega, chega, chega. Muito bem. E olha. Você vai ser o pecador, viu? E você vai ser Jesus. É isso aqui. Muito bem. Jesus traz o manto da justiça. Deixa eu arrumar o casaco dele. O paletó, aliás. Estou falando português. Isso. Ele traz o manto da justiça. Ele é filho de Deus. Este aqui traz o manto do pecado. Ele é filho do homem. O que é que Jesus faz? Desce-se da sua justiça e toma o pecado do homem. Fez-se pecado em meu lugar. Para quê? Para pagar o preço do resgate. Quando ele subiu a cruz do calvário, ele estava pagando o preço do resgate. E quando pagou o preço do resgate, arrebentou com a cabeça do diabo. Tomou as chaves da morte e do inferno e atirou sobre o homem. Aleluia. A sua justiça. Aleluia. É filho de Deus. É propriedade de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Ele se fez pecado para que eu seja feito justiça de Deus. Muito obrigada. Podem. Amém? Vamos ver derrota. Será que ele se fez derrota? Maldito que foi pendurado no madeiro. Sinal de derrota. Cristo na cruz tornou-se derrota. Morreu? Foi derrotado na cruz. Para quê? Para que em todas estas coisas eu seja mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor, pois contigo soltarei muradas e também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Amém? Aleluia. Tornou-se doença? Claro, no nosso último programa, nós lemos Isaías 53. Agradou a Deus fazê-lo enfermar. E o sentido exato é este. Agradou a Deus fazê-lo doença. Ele se tornou doença na cruz. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Para quê? Para que pelas suas pisaduras sejamos sarados. Aleluia. Pobreza? Será que ele se tornou pobre? Tornou-se. E o que diz a Bíblia? Sendo rico, tornou-se pobre. Para quê? Pela sua pobreza enriquecêssemos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar. Irmão, sabe quem deu a igreja? A visão de derrota, de miséria, de pobreza, de doença e de pecado foi o diabo. Mas ele está desmascarado em nome de Jesus. Por força do livro aberto, ele tem que recuar. E essa igreja de Jesus, nos últimos dias, vai ser uma igreja que põe o pecado debaixo do pé, que põe a maldição debaixo do pé, que não aceita a derrota, que não aceita a derrota, que não aceita o pecado, não aceita o pecado, não aceita a miséria, não aceita a miséria, não aceita a enfermidade, não aceita a enfermidade. Se você se chocou, o problema é seu. Deus disse, eu creio. Está escrito, Cristo nos redimiu. Então, quando você vai orar, você leva no coração esta certeza. Eu sou um redimido. Então, irmãos, eu vou orar. Suponhamos que o diabo roubou o seu carro. Diga, Deus não rouba. Porque ele não é ladrão. Não diga que foi Deus que roubou, não, viu? Não diga que foi Deus que mandou a doença, porque Deus não manda doença para você. O ladrão, Jesus disse em João 10, vem matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Se o diabo veio matar, Jesus veio trazer vida. Se o diabo veio roubar, Jesus veio trazer prosperidade. Se ele veio destruir, Jesus veio construir. Jesus veio restaurar toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, desce do alto. Aquele que é o pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Cristo nos resgatou. Aleluia. Resgatar é ser livre. Livre. E nós cantamos aqui, não foi? Vocês não cantaram? Aleluia. Verdadeiramente somos livres. Nós somos o povo a quem Deus resgatou. Por isso nós somos verdadeiramente livres. Oh, aleluia. E meus irmãos, se ele me resgatou, tudo que é consequência do pecado é ilegal. Diga, ilegal. Diga de novo, ilegal. Por favor, eu vou repetir. Eu não me disse que pelo fato de você ser crente, filho de Deus, não há problema. Não. Você está num território onde Satanás opera. Ele vai fazer tudo para lhe conservar ignorante dos seus direitos em Cristo Jesus. Ele vai fazer tudo para trazer doenças sobre você, derrota, pecado, miséria. Ele vai fazer tudo. E se você deixar, ele vai entrar na sua tenda. Mas se você resistir, irmãos, nós crescemos no conhecimento desta palavra. Você nunca exige seus direitos se você não os conhece, não é verdade? Quando eu fui para Moçambique, para a África, eu não aprendi que eu tinha direitos, que eu tinha direitos como filha de Deus, não é? Cada vez que o Espírito de Deus se movia em nosso ministério, eu ficava doente. Eu ia para a cama. E eu aceitava aquilo. E ainda louvava a Deus. Obrigado, porque estou doindo. E toma a cama em cima. Nem desconfiava que era o diabo, não é? No dia que eu descobri que naquela cruz do Calvário, Jesus levou também minha doença, não foi só o meu pecado. Aleluia! Nós temos brigas feias. Aleluia! Eu tenho tido muitas chances de ficar na cama. Muita! Mas cada vez que um aparece, nós temos briga. Eu vou lutar pelos meus direitos. Com a palavra de Deus na mão. Até que o inimigo recuida a minha tenda. Praga nenhuma chegará a minha tenda. Amém! É o nosso conhecimento destas coisas que nos coloca numa oração de fé. De fé. Ainda há pouco uma irmã disse, ladrão levou a roupa que estava estendida lá fora. Aí eu disse, que receba cinco vezes mais em nome de Jesus. Porque o ladrão quando é apanhado tem que devolver cinco vezes mais de acordo com a lei, né? Então, se alguém lhe roubou alguma coisa, reivindique. Reivindique. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Deus nos redimiu. É claro que aqui na terra não vemos a manifestação da plena redenção. Mas Ele nos deu uma garantia. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também, crido, fostes selados com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão de Deus. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Irmãos, o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa plena redenção. E saiba de uma coisa. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela nossa redenção foi o seu precioso sangue. Sangue é vida. A vida está no sangue. E o sangue está na vida. E é pelo sangue de Jesus que nós somos comprados. Ele nos resgatou com o seu sangue. O preço de redenção é o preço do sangue. E o sangue de Jesus continua vivo no Calvário. Oh, quando o inimigo bater a nossa porta. Nós podemos dizer, eu estou debaixo da cobertura do sangue. Quando o inimigo quiser invadir o nosso território. Eu vou dizer, eu estou coberto pelo sangue. Praga nenhuma chegará a minha tenda. E nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. O sangue é a minha cobertura. O sangue é o preço da redenção. E há poder no sangue. Diga, há poder no sangue. Aleluia. Diga, o sangue de Jesus. Continua vivo. Trazendo vida. Trazendo poder. Trazendo vitória. E trazendo redenção. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Foi o sangue puro. Foi o sangue de Jesus. É o sangue do próprio Deus. Pois a vida que estava em Jesus. Era a vida de Deus. Bendito é o sangue do Senhor Jesus. E é por causa deste sangue que nos tornamos sua propriedade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Aleluia. A poder se prova um pecador. Ou aceita o dono de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder. Se tem poder. Todas as manchas de pó de limpar. Terás no seu sangue um poder. A poder. Sim. Força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder. Se prova um pecador. Ou aceita o dono de Jesus. Aleluia. A poder no sangue. E este sangue tornará você propriedade do Deus Todo-Poderoso. E é isso o que está escrito aí. Versículos 19 e 20 de 1 Coríntios 16. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Juntos o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. E o preço que foi pago é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Hoje temos uma nova marca. A marca da propriedade de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Deus por direito de criação. E pertencemos a Deus por direito de redenção. Querido telespectador, eu não sei se você já aprovou o poder do sangue de Jesus. Não importa os pecados na sua vida, ainda que os nossos pecados sejam como a escalata, eles se tornarão brancos como a neve, como pelo sangue de Jesus. Não importa o que o inimigo fez na sua vida, Jesus Cristo há de lhe redimir. Aliás, o preço já foi pago há dois mil anos na cruz do Calvário. Tudo o que você precisa fazer hoje é chegar-se a Jesus. E receber, aleluia, aleluia, aleluia. Houve uma aliança que Ele fez conosco na cruz do Calvário. E é por causa desta aliança que hoje podemos descansar em Deus. Nós é que vamos ficar de pé e vamos cantar nesta hora a nossa alegria. Eu tenho em mim um canto de vitória. Eu tenho em mim um hino de louvor. Porque Jesus firmou comigo uma aliança. E essa aliança envolveu o preço da nossa redenção. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. É o hino 32 do Livrinho. Eu tenho em mim um canto de vitória. E foi escrito por Jesus na cruz. Aleluia. Eu tenho em mim um canto de esperança. Que todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança. Jesus firmou comigo uma aliança. Querido telespectador, hoje você pode provar o amor de Deus e a vida de Deus. Jesus derramou o sangue para fazer uma aliança com você. E essa aliança envolve a plena redenção da sua vida. Ele levou seus pecados, suas derrotas, suas doenças. Para agora dar-lhe seu nome de justiça, sua vitória, sua bênção, sua salão. Exulte conosco enquanto você entrega o seu coração a Jesus. Exulte conosco que você pode exultar na sua presença. Sentindo a sua alegria, sentindo o seu amor. Sentindo a sua presença doce em seu coração. Vai buscando a verdade. Que o rei Jesus em breve voltará. Ele virá buscar os seus redimidos. Que o rei Jesus em breve voltará. E que o rei Jesus em breve voilà! Amém. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, oh, aleluia, de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. A vitória do Senhor. Este é minha, a vitória do Senhor.